Gente, seguinte, eu sei que muita gente que me segue aqui, segue porque eu já fiz vários vídeos e faço vídeos também de MacBook, né? Pra quem não sabe, eu uso o MacBook no dia a dia, né? Diariamente eu venho usando o MacBook aí há alguns anos, já comecei com o MacBook Air, depois passei pro MacBook Pro, e aí eu sempre falo pra vocês tudo, né, que eu acho de bom e de ruim dos MacBooks, e hoje eu venho trazer pra vocês uma coisa que me pegou de surpresa, que é provavelmente um defeito crônico na tela do MacBook Pro 2021, esses modelos de MacBook Pro que vem com o processador M1 Pro e M1 Max, beleza? Então vamos lá, esse modelo aqui que eu tenho na minha mão é o MacBook Pro 2021 com o processador M1 Pro, 16GB de memória, 1TB de SSD. É um MacBook muito potente que vai resolver praticamente tudo que você precisar aí de atividades tanto mais básicas quanto atividades pesadas, como edição de vídeos e alguns trabalhos aí de desenvolvimento, coisas mais específicas. E aí eu venho utilizando esse Mac aqui há pelo menos uns dois anos, dois anos e pouco. Quando foi agora, eu tive uma surpresa ruim, que foi o seguinte, eu percebi que na tela dele tem um pequeno ponto preto, certo? Que no início eu achei que fosse uma sujeira que iria sair, só que quando eu passo o dedo assim nesse ponto especificamente, eu sinto na minha unha que é como se tivesse assim um grão de poeira dentro da tela. Eu sinto que a tela é como se ela tivesse furada, entendeu? É como se ela realmente tivesse uma espécie de ponto, né? É como se ela tivesse um dano realmente na tela e como eu consigo sentir na minha unha que a tela tá furada e como se fosse uma poeira dentro, não tem conserto, né? Quando eu passei o dedo que eu senti, eu falei, putz, agora lascou, porque como é algo que é realmente um dano na tela, não vai ter conserto. E aí, enfim, no primeiro momento eu fiquei muito chateado, porque essa máquina, né, eu tenho muito cuidado com ela, ela é uma máquina que eu uso diariamente, mas eu tenho muito, mas muito cuidado, eu sou muito cuidadoso com as minhas coisas, principalmente um notebook desse, que é um notebook caro. E aí eu fiquei pensando, cara, o que que pode ter acontecido nessa tela, né, pra aparecer de repente um dano desse, um ponto realmente que, como se tivesse assim quebrado, danificado a tela. E aí eu fiquei pensando, pensando e falei, cara, eu não fiz absolutamente nada com esse notebook que justifique isso aqui. E aí eu falei, quer saber? Deixa eu pesquisar se mais pessoas tiveram esse problema. E aí eu fui pesquisar, principalmente em fóruns do exterior, né, porque no exterior muito mais pessoas têm esse notebook especificamente. E aí o que foi que eu descobri? que esse problema é um problema comum que outras pessoas também, com esse mesmo modelo de MacBook 2021 M1 Pro, essas pessoas também tiveram problema com essa tela. E esse problema, aparentemente, ele acontece por quê? Porque a tela tem uma resistência muito baixa, e aí se você, por exemplo, se ficar algum grão de poeira no teclado, ou aqui próximo, no teclado, ou aqui próximo ao trackpad, alguma coisa do tipo, quando você fecha, aparentemente esse grão de poeira, ele pode entrar na tela, e aí ele fica esse pontinho realmente como se fosse um dano, como se fosse assim algo que você espetou uma agulha ou alguma coisa do tipo. E aí quando eu vi, eu fiquei estarrecido, porque realmente eu imaginava que esse notebook aqui era perfeito. Então, vamos lá. As pessoas que relataram esse problema, algumas estavam com o notebook em garantia, e aí eles levaram na Apple, a Apple troca a tela, só que o que que acontece? Aparentemente essa tela, ela sempre vai ter esse problema. E aí algumas pessoas tiveram essa tela trocada, e aí depois o problema continua a acontecer, aparece um ponto, depois pode aparecer outro, e por aí vai. Então, me parece que especificamente essa tela desse modelo, desse ano de MacBook, tem essa falha de fábrica, por assim dizer. E aí vamos lá, isso atrapalha alguma coisa no dia a dia? Olha, nem tanto, né? Isso não danifica, não fica nenhum artefato na tela, mas assim, fica o pontinho, né? Se você olhar com muito cuidado, vai ficar o pontinho preto, onde eventualmente aconteceu esse problema. E aí, assim, se você tiver toque, né? Que é o meu caso, por exemplo, eu fico sempre olhando pra esse pontinho, porque eu já sei, é incrível, quando eu olho, assim, principalmente numa imagem que o fundo é branco, você já vê muito claramente o pontinho realmente onde tá esse grão de poeira. Então, assim, basicamente eu tô tendo mais cuidado agora, né? Pra tentar evitar que isso aconteça, e aí eu tô fazendo uma limpeza muito mais minuciosa do teclado, né? Pra evitar de quando eu fechar a tampa, de acontecer isso novamente. No meu, né? Com dois anos de uso, eu só tô com um ponto desse, mas eu vi pessoas em fóruns no exterior, dizendo que tiveram dois, três, quatro pontos desse tipo de poeira entrando realmente na tela e furando a tela, tá? Então, quem tem esse notebook, se você tem esse MacBook, ou se você pretende ter, toma muito cuidado e já compra ciente de que isso eventualmente pode acontecer. É uma pena, porque é um notebook muito caro, não vale a pena trocar a tela, porque essa tela é caríssima, se você for trocar ela, precisa trocar na Apple, aparentemente, pelo que eu pesquisei, as assistências, se as assistências trocarem a tela, é preciso ter uma calibragem depois e só quem consegue ter o software pra fazer essa calibragem são lojas oficiais credenciadas pela Apple. E aí, se você for de assistência e puder me corrigir, me corrige, mas pelo que eu entendi, a troca da tela dessa máquina, ela tem que ser feita na Apple por conta dessa calibragem. O valor é altíssimo e, assim, simplesmente não vale a pena tu trocar uma tela inteira, né, por conta, no meu caso aqui, de um ponto, de um pingo que apareceu na tela. Mas, assim, frustra, porque você, obviamente, investe uma grana, paga caro por um notebook desse e você espera que esse notebook seja perfeito, mas, nesse caso especificamente, eu descobri, da pior maneira possível, que ele vem realmente com esse defeito de fábrica. No meu caso, a garantia já passou, já expirou, a garantia de um ano, né, então, eu não tenho muito o que fazer, eu vou ter que conviver com esse defeito, beleza? Então, esse vídeo aqui, a motivação dele é pra te alertar e pra dizer que isso, eventualmente, pode acontecer com você, se você tiver ou se você pensar em comprar essa máquina e que você tome muito cuidado, né, mas mesmo tomando cuidado, pode ser que um dia aconteça isso com a tua tela, beleza? Então, fica ciente e esse vídeo também serve, né, pros fanboys aí da Apple pra não achar que a Apple só faz coisa maravilhosa que não tem problema nenhum, não é o caso, né? Às vezes você vai ter algum ou outro probleminha assim, que é o caso aqui dessa tela do MacBook Pro 2021, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, se você tiver algum comentário adicional, pode deixar aqui que pode ajudar outras pessoas, né? Eventualmente, se você sofreu esse problema e consertou ou tem alguma outra dica do que fazer, coloca nos comentários também pra ajudar a galera que vai ver esse vídeo depois. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, um grande abraço e até a próxima.